Mariana conta 1 é 1 é 1 É Ana, viva Mariana! Mariana conta 2 Mariana conta 2 é 1 é 2 é Ana Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta 3 Mariana conta 3 É um, é dois, é três É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta 9, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 10 Mariana conta 10, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é Ana, viva Mariana